Olá, bem-vinda nos espaços de entrevista de Top Show Music. Hoje como convidado, me tem ali conosco, Manu de Tarrafal. Olá Manu, obrigada por ter aceito nosso convite, lhe venho falando mais de o mais recente trabalho, enfim. Olá, boa tarde, né? Obrigado, Miquita, por ter essa oportunidade de estar ali conosco. Eu já senti imenso alegria, né? Ah, começando por falar de Manu. Quem que é Manu de Tarrafal e por que é Manu de Tarrafal? Para quem que é concha, para quem que é concha, Manu é aquele artista que começa naquele projeto Verão, concretamente Verão 2012, que foi aquele pontapé de saída no mundo de música, né? Manu que canta aquela música juntamente com aquele colega Marlene, aquela música Perdão, que foi sucesso na Verão 2012, né? Que tinta para morrer sempre, na hora que vai fazer show, para o máximo que canta música nova, mas acaba para pedir aquela música. Depois de Lama, nunca para nunca, já com dois álbuns no mercado, prepara para receber o CD que é previsto para setembro, né? Amor, que foi o infância e primeiro contato com o mundo de música? Já, sim, mas não sabe. Tarrafalto, está para sempre. É um vil, é um cidade onde a cultura está mesmo na sangue de tudo. Alguém para modelar, que tem bebinha Cabral, Maru Lúcio, vê tudo e achando gracioso. E que os grupos de batuque e tudo. Manu começa muito pequeno, até para modelar na casa. Manu, minha dona, tinha um grupo de batuque. Já sempre, desde regazinha, ouve aquele chaveta, aquele musicalidade, né? Já canta um talavanta, já... Foi bom, chaveteiro. Enfim, tá de acordo com o torno. Manu, o primeiro single foi Pertan Nabo. Por que Pertan Nabo? Pertan Nabo é o primeiro CD, e aquele CD que foi gravado, produzido para aquele editora Luz África, na Portugal. E onde quiser Orlando, tem aquela oportunidade, acredito na mim, acaba para gravar aquele primeiro álbum na Portugal. Pertan Nabo é pronto. Lá tive que as músicas, tudo de infância, de Manu. Tinha acaba para baixo, pois já é um disco, né? É uma longa história, é uma longa história de ter filhos de chau e amor de infância, até aquele nível que a gente estava naquela idade. Maiorias de música até inspiram na bovira pessoal, nem por isso. Pertan Nabo já vai chamar um pouco. E dos restos? Sim, se eu não estou fazendo música, já vou cá, sabe, nós tudo não tem aquela parte sentimental, e música é aquela harmonia, aquela alegria. Já, mas não sempre está criando a voz, é naquela o que as pessoas estão sentindo, não só me masturam alguém. O que é que te inspirou? Pronto, é um podiflão, já de natureza, natureza humana, natureza em geral, e aquilo é que te inspira, aquela musicalidade, então transforma tudo nas letras, na melodia, não está gravando. O mundo em geral, é um podiflão. E já vou fazer algum dueto? Sim, mas não sempre na Alba não está fazendo dueto. Sim, mas naquele primeiro, não fazia Mico Maísa, que viveu naquela época na Portugal, e Sousa, de Cabo Verde, que veio. Não tive 12 duetos naquele primeiro Alba. Então, naquele segundo também, tivemos três duetos naquele segundo, com Angolanos, com o mestre Vai, com o Mbubuji, e eu sempre tivemos a cabo para fazer duetos. Recentemente, você viveu na Paris, na França. Sim. E quem tem um chat do público, do estrangeiro? Você viu o Cabo Verde, que você recebeu na música, na fora? E aí, que lei, tudo parte. Nosso Cabo Verdeano, não tem o calor, não tem o amor que, onde não está, não está sentindo, em cima da nossa terra, para morrer. Naquela comunidade, tem aquele mesmo calor, mesmo espírito, que está doido ali dentro, que está doido lá fora. Eu me lembro, eu me represento a Cabo Verde no Festival Internacional na Madeira, em Forças do Atlântico. Era um concerto que, pronto, outro nível, que é a coisa que a gente sonhava. Um babbo, uma pequena coisa, mas canto um beck in one, aquele grande palco, que é tudo público, que não sou capo verdeano. Fica certamente louco. E também na Paris, não tive na grande discoteca, na Paris, que discoteca te leva a 13 mil alguém. Tinha subi o palco, dentro daquela discoteca, dentro daquela discoteca, arriba daquela palco, que é tudo multidão, e, francamente, é uma grande emoção. Tem algum artista que tem inspirado? Sim, Manu, sempre, sempre, desde Menino, Motobi, Chou, música acima, e que as artistas que foi, que até hoje, foi Legenda de Cabo Verde, acima, Beto Dias, Gil Cimedo, Xando Graciosa, e Kino Cabral, e também que as artistas internacionais, acima, Michael Jackson, Fil Colis, que as artistas, eles sempre, que a gente busca, procura, um bocado, que as, que as bases, eles, as famílias, e, eles, algumas coisas de meu. Além de, Kizomba, Funaná, Gueda, Zuc, tem algum outro gênero musical, que você aprecia? E, Manu é fã também, do estilo batuque, me gosta de batuque, então penso, um dia mais tarde, depois de cá, para, trabalho, trabalho, um CD, só com batuque. E, que é o mais recente, que é o recente trabalho, Afrobeat, falando um pouco mais, de que é o trabalho, dificuldades, percursos, percepções, se teve ou não. e, aquele estilo, Afrobeat, é um estilo que, gosto de explorar, um dia, tem um amigo de meu, que é DJ, não parece, chama DJ Nice, não está, tem o tempo junto, não está fazer, tem o concerto junto, não é grande amigo, e, acaba chegando a mim, com um beat, e, eu falei, mas não, hoje, porque, creio, tenta, canta, estilo de música, eu falei, Nice, eu nunca canto Afrobeat, nunca sabe, eu falei, ok, não tenta, no cabo, para ir postando aquele trabalho, procurar meus amigos, não vai fazer anjo, e, não grava aquela música, não grava aquela música, depois, DJ Nice, mas não, não está fazendo vídeo, como o Nice, está trabalhando, como o DJ, mas está realizando também vídeos, e está fazendo algumas produções, no cabo, para fazer videoclip, fazer videoclip, como tem um contrato, com a Harmonia, Luz África, acaba para apresentar os vídeos, onde que aquele vídeo, tem grande qualidade, acaba para criar uma página, Vivo, ou de meu, no YouTube, e eu lanço aquele vídeo. Mas não, além de cantor, você exerce alguma outra profissão, ou que até exerce, ou tem alguma profissão, assim? Ah, tem canto, ali, Cabo Verde, me era funcionário do Estado, mas depois, naquela procura, aqueles passos, saem na música, que acaba, vai para a Europa, deixa tudo, e acaba, está procurando a música, mas certamente, é claro, hoje, no mundo de música, nunca pude, viver só de música, não tem que fazer outra coisa, mesmo, não sabe, tem alguém que, música hoje, está da, e pude, mas, há certo tempo, não tem que estar, para fazer outra coisa, e Manu, também, um, me, um, de família, tem família, nunca, não dá 100% na música, sempre tem que ir, outro parte profissional, não tem que exercer, outra profissão também. E, quais que, os planos, os planos, para o futuro? Para a Lady Canta, também, a Pusta, a Pusta, para o Monte Jai, no começo, tive que gravar um projeto, na França, e, DVD, que, com o seu corte, se está a falar, onde que, ele deveria, que foi, nunca, para o level, nunca, tralei na CD, mas, não, lançá-lo exclusivamente, na internet. O objetivo, era, lançá-lo no YouTube, torna-lo, tralei na CD, e DVD, mas, quando, foi possível, já, não lançá-lo só no YouTube, mas, tarde, a gente pensa, mas, por causa da produção, e, manejamento, e, aquele que, é o objetivo, mais tarde. Qual que é a mensagem, que eu pedi, deixava, para quem, que, recomeça no mundo de música? Sim, mas, sempre, então, não sabe, como se a música, que se faz público, se exige, de nós artistas, para o modo, de este mercado, este, tão saturado, né? Alguém, que recusa inovar, alguém, que recusa bom, alguém, que recusa groove, tu, então, tudo jovem, para aposta, não, que gosta, que acredita, para aposta-lo fortemente, para que deixe, a pensar na qualidade, na qualidade, para o modo, de mercado se exigir, música calveira, estabele, levar, se, oujar o, direito, muita criatura, alguém, para fazer bons trabalhos, tu, e, e, você tem algo mais, para o crescente, para públicos, lá na casa? Para todo alguém, que está lá na casa, para continuar, a Top Show, music, pronto, para morir, isso, traz sempre, novidade, e, também, acredita sempre, nos artistas, para morir, não, não, faz sempre, de melhor, para o nosso público. Mano, então, muito agradeço, por conversa, por participação, linda, nos Top Show, music, e, sucesso, para o, obrigado, e também, muito agradeço, por fazer oportunidade.